Se começar a ouvir as pessoas, ouvir a população, sai muita coisa boa, é de onde vão partir as principais ideias, os principais planos para se inscrever os melhores projetos e melhores estratégias para se construir um município melhor, um estado melhor e um país melhor. O problema é que nós, muitas vezes, ignoramos a sabedoria popular, deixamos de ouvir as necessidades da população, e eu falo nós, contextualizando o meio político, e passamos a ouvir a parte técnica, toda a parte de mercado.